Mais um sertanejo, mas semana que vem eu prometo que eu mudo. Semana que vem vem funk. Funkes, potterheads. Vai ser a semana do meu aniversário e eu vou fazer três funks pra vocês inéditos. Beijaço. Tchau, tchau. A rainha que tinha, nenhuma princesinha consegue superar. Agora que acabou, sofre a cada segundo. Tinha tudo no mundo e deixou escapar. Não passa de um moleque, não tem moral pra assumir o quanto errou. Não honra a sua falsa jura se quebrou. Jogou na lama nossa história de amor. Não passa de um moleque, nem ouse vir aqui tentar se redimir. Pois todo traído volta se repetir. Diferente de você, eu não vou me iludir. Não, 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 não vou. Não, 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 não vou. Não vou me iludir. Todo mundo me dizia, mas eu não queria mesmo acreditar. Um amor de tantos anos, a gente acredita e passa a confiar. Não, 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 não. Não soube dar valor à rainha que tinha. Nenhuma princesinha consegue superar. Agora que acabou, sofra cada segundo. Tinha tudo no mundo e deixou escapar. Não passa de um moleque, não tem moral pra assumir o quanto errou. Não honra a sua falsa jura se quebrou. Jogou na lama nossa história de amor. Não passa de um moleque, nem ouse vir aqui tentar se redimir. Pois todo traído volta se repetir. Diferente de você, eu não vou me iludir. Não, 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 não vou. Não, 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 não vou. Não vou me iludir. Todo mundo me dizia, mas eu não queria mesmo acreditar. Não, 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 não. Amém.